Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto hoje, a gente vai dar continuidade a equações polinomiais, só que hoje nós chegamos numa situação em que nós não temos absolutamente nada na mão. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dando uma pergunta para você, pedindo para você resolver em C. Vamos lembrar uma coisa? Resolver em C é dentro do conjunto complexo. Então, só vou melhorar o meu C aqui. Quando a gente diz para você resolver em C dentro do conjunto complexo, se aparecer raiz de número negativo, tem que encarar e fazer a parte imaginária dela. O que nós temos lá? Eu quero que você resolva a equação. Aí nós temos um problema. Eu disse que, vamos tentar buscar o que eu falei desde então, eu preciso ter uma raiz para resolver. Não estou te fornecendo. Opa, mas você falou que quando não desse raiz, eu ia tentar somar os coeficientes para ver se a soma vai dar zero. Só que se você somar os coeficientes, a soma não dá zero. Logo, 1 não é raiz da equação. A relação de Jirá não funciona. Vou ficar montando sistemas com relação de Jirá? Loucura. Horrível. Não tem como resolver desse jeito. O que vai acontecer? Nós vamos ter que entrar em um assunto chamado de prováveis raízes racionais. Quando você precisar fazer isso, eu vou pedir um pouquinho, um pouquinho não, muita paciência, porque pode ser que demore um pouco. Como que a gente vai trabalhar? A gente vai abreviar ela assim. Vai ser abreviada por P.R.R. Prováveis, olha o título, prováveis. Pode ser que você não consiga chegar nas raízes. Pode ser. Daí teremos outro recurso para fazer. Prováveis raízes racionais. A gente vai atrás de duas situações. Primeiro, eu quero que você olhe para a equação quem é o coeficiente do termo de maior grau. Quer ver? O coeficiente do termo de maior grau é o 2. Certo? Coeficiente do termo de maior grau é o 2. Eu vou atrás dos divisores de 2. Quais são os divisores de 2? Cuidado com isso. Número negativo também é divisor. O 1 é divisor, menos 1 é divisor. Então, mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Eu tenho 4 divisores do 2. Eu vou para o termo independente da minha equação. O termo independente vale menos 5. Olha isso. O termo independente vale menos 5. Vou atrás dos divisores, dos divisores do menos 5. Quais são os divisores do menos 5? Mais ou menos 1, mais ou menos 5. Todos os divisores do 5. Achei os divisores do termo independente. Achei os divisores do coeficiente do termo de maior grau. Cuidado agora, tá? Quando você for achar as prováveis raízes racionais. O que você vai fazer? Você tem que tomar cuidado para não confundir isso. Você vai pegar todos os divisores de menos 5 e vai dividir por todos os divisores do coeficiente do termo de maior grau. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Como assim você vai dividir? Você vai dividir cada valor pelo mesmo de cima. Então 1 dividido por 1. Ei, isso aqui ó. 1 dividido por 1 dá mais ou menos 1. 1 dividido por 2 dá mais ou menos meio. 5 dividido por 1 dá mais ou menos 5. E 5 dividido por 2 dá mais ou menos 5 meios. 5 meios. Aqui é aquele momento que se fala, pare e pensa, nossa eu vou chorar. Mais ou menos isso, porque pode ser que dê um trabalho. Aí não tem outro jeito. A gente vai ter que fazer o que? Testar as raízes. Pra isso, aí eu peço um pouco mais de paciência pra você ó. Eu vou testar elas aqui. Certo? Vou colocar aqui, Rufine, mas eu preciso um pouco da tua sacada. Aqui eu preciso da tua sacada. Vamos pensar um pouquinho? Eu tenho 2, 4, 6, 8 prováveis raízes. Uma delas eu já testei. Você lembra? Nós começamos somando os coeficientes. Eu já vi que 1 não é raiz. Então o mais 1 eu posso descartar. Eu vou testar, mas presta bem atenção no que eu vou falar. Eu vou testar o menos 1. Não é garantia de sucesso. Então o que a gente faz? Eu vou testar ele aqui ó. Primeiro os coeficientes. 2, 2, menos 6, menos 19 e menos 5. Tá? Eu vou, gente, de novo, eu vou testar o menos 1. Eu testo ele. Pessoal, se não for, a gente apaga e vai testando um por um. Repete o primeiro. 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 6, dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. Com menos 19, dá menos 11. Menos 11 vezes menos 1 dá mais 11. Somado com aquele menos 5, não vai dar 0. Então, não fui feliz. apago. Lembra que eu falei? Estou testando. Apaguei. Nenhum dos dois é raiz. Vamos testar. Aí eu vou também pegar um pouco você pelo teu bom senso, né? O que você faria ali ó? O que você testaria? Você testaria o meio, você testaria o 5, mais 5, menos 5. Vai de você. Tem gente que encara o menos meio. Vamos encarar o meio. Vamos encarar pra ver o que vai dar. Ó, vamos testar. Vou encarar o meio aqui ó. Senhor, se não for, a gente encara o menos. Repete. Só cuide. 2 vezes meio dá 1. Com aquele menos 6, dá menos 5. Eu já vou parar por aí, porque aquela bandalheira de fração não vai zerar. Já paro por aí. Tá? Já era, já não dá. Não fui feliz. Não vou atrás. Eu vou testar o 5. Vamos testar o 5 pra ver se funciona? Repete o 2. 2 vezes 5, 10. Com menos 6, 4. 4 vezes 5, 20. Com menos 19, mais 1. 1 vezes 5, 5. Com menos 5, ó lá. Deu 0. Opa! Estamos vendo uma luz no fim do túnel. Por quê? Eu tenho... Aqui é o resto. Se o resto deu 0, esse cara aqui é o quê? Ele é a raiz da tua função. É a raiz do teu polinômio. Se ele é a raiz do meu polinômio, tranquilo. Das três raízes eu achei uma. Agora o que a gente vai fazer? Vamos apagar a conta aqui. E vamos terminar a equação. Báscara, né? Porque eu reduzi o grau da equação. Vamos ver? Se você pegar aqui, ó. A equação que você tem aqui é do segundo grau. Olha a carinha dela. Ela é dada por 2x² mais 4x mais 1 igual a 0. Vamos ver? O que nós temos ali, ó. Pô, a equação do segundo grau é báscara. Não tem muito o que a gente ficar inventando moda. O delta vai ser igual a b², 16. Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 1. O delta vai ser igual a 16 com menos 8. Delta vai ser igual a 8. Tranquilo. Raiz imaginária eu não tenho. Tenho raízes irracionais agora. Quer ver, ó? Fórmula de báscara. Menos b, menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 8. Sobre o dobro de a, que é 4. 2 vezes a, o a vale 2. 2 vezes 2, 4. Daqui eu tiro duas raízes. Eu só quero colocar uma coisa importante aqui pra você, ó. Quando você vai extrair a raiz quadrada do 8, você decompõe ele em raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2, certo? Raiz quadrada de 4 é 2. Então isso vai dar 2 raiz de 2. Tudo bem? Arrumando aquilo ali, ó. Vindo pra cá. O que nós temos? Menos 4, mais ou menos 2 raiz de 2. Sobre 4. Lembrando que eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Simplificando em cima por 2, dá menos 2. Mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Lembrando que eu corto esse 2, esse menos 4 e esse 4 por 2. Gente, daqui eu tiro duas raízes, ó. Duas raízes. A primeira, menos 2 mais raiz de 2. Menos 2 mais raiz de 2 dividido por 2. A segunda, menos 2 menos a raiz de 2. Dividido por 2, certo? Por favor, olha isso aqui. Olha isso. E olha isso. Perceba que elas não são raízes imaginárias. Elas não são raízes imaginárias. São raízes irracionais. São raízes irracionais. Elas seguem o mesmo critério. Então, espera um pouquinho. Conjunto solução. Quem é o conjunto solução de tudo isso? Mais 5, menos 2 mais raiz de 2 sobre 2 e menos 2 menos raiz de 2 sobre 2. As três raízes. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero só começar um exercício com você e indicar para você como que você faz isso caso você não tenha raiz alguma. Quer ver? Vamos lá. Dá um tempinho para você copiar. Foi. Moçada, então, digamos que a gente chegue em uma situação assim. Vamos colocar aqui. Vamos modelar uma equação. Me ajuda a montar uma equação. Vamos lá. Você pega uma equação como essa. 4x³ menos, deixa eu ver, menos 11x². Vamos ver? Olha, 4x³ menos 11x². Deixa eu ver. 3, 12, 1, 3 mais 5x. Nossa, está feio o negócio, hein? 4x³ menos 11x². Não coloquei coeficientes bonitinhos. Vamos ver. 3, 12, 1 vezes 3, 8 menos 24 igual a 0. Bem feinha, né? Bem feinha. Eu quero que você resolva ela. Então, espera aí. Em primeiro lugar, termo independente da equação. menos 24, eu vou atrás dos divisores de menos 24, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, 3 vezes 8 e 24 é divisor, né? Mais ou menos 4, mais ou menos 4, mais ou menos 6, 6 é, 7 não, 8, mais ou menos 8, mais ou menos 12 e mais ou menos 24. Muita gente, muita gente, vou para o coeficiente do termo de maior grau, os divisores de 4, quais são os divisores de 4, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4. Ou vai dar trabalho? Vai, mas não tenha dúvida. As prováveis raízes racionais. O que você faz com as prováveis raízes racionais? Divide os do termo independente pelos do termo de maior grau. 1 dividido por 1, 1 dividido por 2, 1 dividido por 4. Olha só, você tem mais ou menos 1, mais ou menos meio, mais ou menos 1 quarto. E aí você vai indo. 2 dividido por 1 dá 2, vamos colocar aqui, mais ou menos 2. 2 por 2 dá 1, já tem, não preciso pôr. 2 por 4 dá meio, já tem, não preciso pôr. 3 por 1, mais ou menos 3. E assim eu vou indo, certo? Você vai ter bastante? Sim, você vai ter bastante, né? Daí a gente vai testar um. Aliás, você vai ter vários para testar. Vários para testar. Eu vou escolher um aqui só para lembrar você. Deixa eu ver aqui. Fazer um Rufinizinho para cá, fazer um Baguinha para cá. Vamos escolher um, vamos colocar os coeficientes primeiro. Eu tenho o 4, o menos 11, daí eu tenho 5, daí eu tenho o menos 24. Deixa eu ver. Eu vou escolher um aleatório ali, certo? Vamos ver. Se eu estou com sorte hoje, eu vou testar o 3. Professor, e se não der? A gente apaga e testa outro. Só que daí a gente vem aqui e risca, ele vê que não funcionou. Repete o 4. 4 vezes 3 dá 12. Com menos 11 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Mais 5, 8. Oi, que sorte! 8 vezes 3 dá 24. Com menos 24 dá 0. Nossa, professor, você levou sorte? Sim, levamos sorte. Parei. Não preciso de mais nada. Se você quiser ir testando, numa boa. Mas eu não preciso de mais nada. Você até poderia testar uma raiz ali sem nenhum problema. Eu acho que não há necessidade. O que você tem aqui? Equação do segundo grau. Báscara ou somiproduto. Resolvido o teu problema. Tudo bem? Perceba que em tese, brincadeira aqui com o 3, a gente levou sorte. Mas imagine no vestibular. Isso aqui pode demorar. Pode demorar um certo tempo. Tá bom? Galerinha, ficamos por aí então. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.